Os problemas no desvio da rodovia Limeira Cordeirópolis continuam após as chuvas que atingiram Limeira na manhã desta quinta-feira. No local, trânsito lento, difícil acesso para veículos, caminhões e até ônibus que utilizam a via. O caminho improvisado, enquanto duram as obras de melhorias na rodovia Cássio de Freitas Levi, a Limeira Cordeirópolis, já foi alvo de questionamentos. Sem acostamento, com pouca sinalização e a terra coberta por cascalho, o desvio fica em condições piores toda vez que chove. Buracos, água acumulada e lama atrapalham os condutores. O tráfego é lento, principalmente em horários de pico, já que os veículos precisam circular em baixa velocidade. O caminho alternativo, próximo à Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, é usado para quem vem de Cordeirópolis em direção à Limeira, com acesso pela região do condomínio Rolã e também para quem sai de Limeira em direção à cidade vizinha. O prazo inicial para a liberação do acesso à rodovia Cássio de Freitas Levi era nesta sexta-feira, dia 9, mas o Poder Público ampliou a estimativa de entrega para o dia 14 de novembro, vésperas de feriado. A tubulação existente no local já apresentava desgaste e causava afundamentos no pavimento asfáltico, e foi substituída por aduelas de concreto em uma extensão de aproximadamente 45 metros. Os atrasos para a entrega na obra ocorrem em decorrência das chuvas.